Olá, seja bem-vindo ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós temos o objetivo de ajudar você a conduzir a sua família de uma maneira próspera, feliz e abundante. Onde vocês, juntos, como família, vencerão todas as dificuldades dessa vida. Nós estamos na parte do nosso canal que nós falamos sobre psicologia em casa. E hoje nós vamos falar sobre psicopatologias. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês nas suas jornadas. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Bem, para que nós possamos entender a psicopatologia, nós temos que entender a semiologia. Aí você deve estar perguntando, o que é semiologia? Semiologia é o estudo das comunicações e nas comunicações nós usamos os signos. Os signos são palavras, gestos, desenhos, expressões que nós usamos para nos comunicarmos. Você deve estar pensando, qual o objetivo de comunicação na psicopatologia? Para que nós possamos entender e compreender aquilo que está dentro do outro indivíduo, nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos transmitir a mensagem. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem para você. Eu uso signos que são palavras. As palavras vão entrando dentro dos seus ouvidos e você vai compreendendo e imaginando aquilo que eu estou dizendo. Quando eu digo casa, você tem uma interpretação visual disso na sua mente. Esses são os signos. A semiologia se baseia na semântica, na sintaxe e na pragmática. A semântica vai se preocupar com o significado daquele signo. Entende? A palavra casa significa o quê? Aquele habitat que nós dormimos, que nós passamos o nosso tempo. E você vai aí vendo as interpretações possíveis para isso. A sintaxe, a relação entre os signos. Para que a mensagem seja compreendida, você tem que colocá-la em uma ordem. Foi aquilo que nós, nós, como sociedade, nós determinamos que seria a ordem correta dos fatores, né? Os sujeitos, os artigos, os adjetivos, entende? Nessa comunicação clara, de maneira sintáxica, nós podemos compreender uns aos outros. Você vai dizer as suas frases naquela sequência ou naquela sintaxe para que eu possa compreender. O objetivo da semiologia não é só a semiologia da psicopatologia. Ela é usada, em geral, para comunicação. Porque nós temos um mundo interno e nós precisamos transmitir esse mundo interno para outras pessoas, para os médicos, para a sociedade. Nós queremos nos expressar, entende? E a pragmática. A pragmática é a colocação dos termos nas frases, do momento, que vai determinar um sentido para aquilo. Por exemplo, a palavra banco. Nós podemos usar a palavra banco como aquele acento. Por exemplo, eu chego e digo, eu vou me assentar no banco. Você está entendendo que é aquele banco de assentar mesmo. Agora, o banco pode ser aquele banco financeiro, onde você deposita seu dinheiro, onde você saca o dinheiro. Então, a pragmática vai observar o sentido que aquela palavra está sendo utilizada, para que você compreenda que a semântica dela vai ser diferente, entende? O significado que ela transmite vai ser diferente. Banco é a mesma palavra, é o mesmo signo, mas ela traz uma semântica diferente, um significado diferente, dependendo da maneira que eu utilizei esse termo. Agora que nós estudamos a linguística, no caso, os signos, a semântica, a semiologia, nós podemos compreender para que nós vamos utilizar na psicopatologia. Eu gosto de contar o caso do Freud. O Freud, um dia, se deparou com a histeria, mas a histeria não existia. Esse construto é um termo que não é palpável, é um termo que tem que ser criado para que nós possamos entender. Ele se deparou com várias mulheres, que no caso, a maioria eram mulheres, que estavam com esses sintomas. Mais tarde, foi determinado que seria a histeria. Foi dado o nome para essa doença, ou esse transtorno, histeria. Você entende qual a importância da comunicação nesse fato? Na psicopatologia, como é importante eu, ou você, ou nós, criarmos construtos? Desses construtos, nós criarmos signos ou significados para que nós possamos transmitir a mensagem uns para os outros? Por isso, que antes de estudar a psicopatologia, ou os transtornos em si, nós estudamos a comunicação. Porque o paciente, ou você, ou eu, que vamos a um consultório, nós temos que transmitir uma mensagem. Imagina se a gente não tivesse signos? Se a gente não tivesse comunicação? Claro, a gente pode perceber o transtorno através de sinais, que são signos também. Sinais como uma febre, taquicardíaca, mente acelerada, fala acelerada, mas através das palavras, através do dizer. Tudo fica muito mais fácil e nós precisamos estudar isso. Para que possamos, ou como psicólogos, extrair, entender e compreender o transtorno que aquela pessoa está carregando, a dificuldade, o sofrimento mental dela. Para que, através desse diagnóstico, é claro que o objetivo final é diagnóstico, para que possamos tratar, para que essa pessoa tenha uma vida mais feliz e abundante. E, é claro, nós, como pacientes, temos também que entender sobre a semântica, porque somos treinados desde que nascemos até a nossa fase adulta na escola. Nós estamos estudando português. O português estuda muitas. A semiologia, a semântica, a sintaxe, a pragmática está tudo lá. Para que nós possamos nos comunicar e transmitir aquilo que está aqui dentro da nossa alma. Ou, talvez, o nosso sofrimento, ou talvez a nossa alegria. Ou, tudo isso que envolve o nosso mundo interior. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Nós vamos fazer muitos outros episódios sobre psicopatologia. Para que você possa compreender o mundo da psicologia de uma forma simples. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Nós vamos responder. Faremos outros vídeos, quem sabe. E, se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, você, talvez, é um estudante de psicologia. Talvez você é uma pessoa normal, comum, que não estudou psicologia. Mas, passou por esse vídeo e viu que ele é interessante. Agregou para você. Então, compartilhe. Porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Lembrando que, no nosso canal, nós temos uma infinidade incrível de vídeos. Nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais. Psicologia em casa. Trazendo aí para você informações novas da psicologia. Para que você entenda esse campo incrível, que é importantíssimo para você. Compartilhe esse vídeo, porque só assim nós podemos crescer um canal. E indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos. E nós estaremos juntos com uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera. Lembrando, galera. Lembrando. A comunicação é importantíssima. Saber de certas coisas é importantíssimo. Eu passei aí 44 anos sem saber de nada. Mas, hoje, eu como sou um estudante, estou ali absorvendo os conhecimentos. Eu quero dividir com você. Então, se atenha. Isso é importante. Preste atenção na psicologia, porque é algo incrível. É incrível. E, de uma forma simples, é muito melhor. Então, tchau. Porque tchau é tchau. Tchau.